Salve meu amigo, minha amiga, você no Tomazão TV, um abraço, uma ótima semana para todo mundo. Vamos começar a nossa semana com espírito de otimismo acima de tudo, não é mesmo? Bom, para o Leão é férias, o Remo acabou a participação dele na temporada, agora o nosso foco é todo em cima do Paissandu, principalmente porque o Papão precisa se recuperar na Série B e já começa nessa quarta-feira com o jogo contra a Chapecoense, eu trago já já informações. O problema agora é começar a organizar o planejamento para 2025 e a gente já tem algumas informações para você. Mas antes, sempre lembrando que é importante você estar aqui no canal, assinar o canal, acionar o sininho, deixar o like que é importante para a gente valorizar o conteúdo e eu fico muito feliz porque estamos chegando aos 30 mil para o sorteio com o Globo Esporte Magazine da TV de 32 polegadas e mais camisa do Remo, do Paissandu e da Turna Luz Brasileira. Por isso, seguindo também no arroba Tomazão TV do Instagram. Vem com a gente, o canal é para informação e você tem todo o direito de deixar a sua observação, de fazer o seu comentário. não é obrigado a concordar comigo, muito pelo contrário, é democracia total. Você tem a sua opinião, eu tenho a minha e às vezes até concordamos, mas divergimos em muitas das vezes, não é verdade? Bom, para o Remo é o seguinte, chegou ontem, domingo de votação, aquela coisa toda, alguns jogadores liberados. Eu acho que nem na programação da assessoria foi marcada algum tipo de apresentação, mas as pendências que o Remo tem que resolver, o próprio presidente Antônio Carlos Teixeira disse após o jogo contra o Botafogo que essa semana seria para resolver as pendências e também iniciar as conversações com aqueles jogadores que interessam. Por exemplo, já Aderson já tem o passe praticamente adquirido pelo Remo, vai continuar. Claro, o Pavani é a renovação automática, como também é do Ítalo atacante. Agora, Marcelo Rangel, Pedro Vitor, Raimar, Diogo Batista, jogadores que interessam, depende muito da situação e da conversa. Até porque o Curitiba, na situação que está, é capaz de ficar na Série B e aí o Diogo Batista deverá ser requisitado, deve voltar lá para o time de origem dele, tanto que foi renovado o contrato dele. O Remo trabalha o planejamento de 2025 e o primeiro passo é na conversa com o técnico Rodrigo Santana, que fez esse trabalho sensacional de recuperar do Remo, apesar de algumas situações, mas é um técnico que merece todo o crédito e iniciar do zero deve ter um resultado muito melhor para a temporada 2025, que é outra prateleira que é a Série B. E o Paissandu? O Papão precisa vencer o jogo desta quarta-feira contra a equipe da Chapecoense. Abre a rodada, jogo quarta, 21 horas. Agora, tem confrontos como, por exemplo, o Botafogo tem um jogo a menos e tem um ponto a menos que o Paissandu está na zona do rebaixamento. Então, por isso a necessidade do Paissandu vencer o jogo da Chape para não correr qualquer risco de entrar na zona. E o confronto direto entre Brusco e Ituano, que estão na zona do rebaixamento, e o Guarani, que vai receber o CRB do Hélio dos Anjos, que está acima do Paissandu. E o Guarani, conseguindo um bom resultado, ele vai subir na tabela, mas está lá embaixo, tem 25 pontos. Mas segura o CRB. Se o Paissandu vencer, ele passa o CRB novamente na tabela de classificação. Então, essa é a intenção. Bom, esperando Quintana e Edilson. Volta do Nicolas, certo. O ataque do Paissandu está escalado. Diandias, Nicolas e Borazzi. A defesa é que existe essa dúvida, se vai voltar ou não o Quintana. Se o Paissandu vai no 4-4-2 ou no 4-3-3 ou no 3-5-2. Tudo isso passa na cabeça do Márcio. Uma coisa foi decidida e muda. O Paissandu, que treina hoje, nessa segunda-feira, e já concentra nesta segunda-feira à noite. Não vai concentrar amanhã na véspera do jogo, não. O Márcio quer todo o elenco, jogadores relacionados, reunidos, a partir dessa segunda-feira, com dois dias de antecedência, para treinar na terça-feira todo o grupo e ter o controle de todos os jogadores na Curuzu, no hotel que o Paissandu tem na Curuzu, com todo o conforto e toda a qualidade para o convívio dos jogadores nesse jogo importante. primeira decisão das oito que o Paissandu tem ainda na Série B. Mas tem coisa para mudar, sim. Ao longo da semana, a gente vai dar para você. Pode anotar. Tem novidade aí. Por enquanto é o que temos. Uma ótima semana abençoada para todo mundo. Aquele abraço.